O canal A Busca Meditações Diárias Batizados em Sua Morte e Ressurreição Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Romano 6, verso 3 Os que tomaram parte no solene rito do batismo comprometeram-se a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Comprometeram-se a trabalhar zelosamente para a salvação dos pecadores. Deus pergunta aos que lhe tomam o nome, Como estáis vós empregando as faculdades redimidas pela morte de meu filho? Estáis fazendo tudo ao vosso alcance para vos erguer a mais elevado nível no entendimento espiritual? Estáis ordenando interesses e ações em harmonia com as momentosas exigências da eternidade? O batismo significa a maior e mais solene renúncia do mundo. Mediante profissão, o eu é morto com a vida de pecado. As águas cobrem o candidato e na presença de todo o universo é feita uma mútua promessa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem é imerso na sepultura líquida, sepultado com Cristo no batismo e erguido da água para viver uma nova vida de lealdade a Deus. Os três grandes poderes no céu são testemunhas, invisíveis, mas presentes. Morremos para o mundo. Fomos sepultados na semelhança da morte de Cristo e ressuscitados na semelhança de sua ressurreição. E temos que viver uma nova vida. Nossa vida tem que estar ligada à vida de Cristo. No primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, é nos apresentada a obra progressiva na vida cristã. O capítulo inteiro é uma lição de importância profunda. Se o homem, possuindo as virtudes cristãs, age no plano de acrescentar, Deus compromete-se a realizar em favor dele num plano de multiplicar. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Segundo Pedro 1, verso 2 A obra é estendida diante de todo aquele que confessou sua fé em Jesus Cristo pelo batismo. Se formos fiéis ao nosso voto, abre-se para nós a porta de comunicação com o céu. Uma porta que mão humana, alguma, qualquer mão humana ou qualquer poder, qualquer agente satânico pode fechar.